Olá pessoal, chegou o dia que todos os colecionadores Disney estavam esperando Branca de Neve e os Sete Anões em Blu-ray, filme clássico em alta definição no Brasil Uma edição super caprichada que acaba de chegar da Animaloja Encomenda E vamos abrir pra ver como é que é por dentro da edição A Encomenda Expressa da Animaloja permitiu que a gente mostrasse a edição no dia do lançamento Vamos ver então como é que é, ansiedade total aqui pra abrir a edição Vamos ver por dentro Olha, tem carta da Animaloja também Novamente, vamos ver, olha só Muito bacana, luva lateral, estojo fininho hein Estojo mais fininho do que costume Muito bacana Vamos ver se dá pra mostrar direitinho o efeito aí Sobre capa caprichada Super lançamento, lançamento do ano hein Lançamento do ano em Blu-ray no Brasil Branca de Neve e os Sete Anões Em Blu-ray Combo Blu-ray duplo, mais DVD do filme né Edição diamante Olha aí, no topo Lombada Tá muito bonito mesmo, olha o efeito aí do brilho né Impressão metalizada e relevo na Branca de Neve Vamos ver, acho que dá uma pegar aí né Um pouquinho do volume ali que tem na luva Vamos abrir então Vamos lá, grande emoção hein Expectativa grande esperando Por essa edição ser lançada no Brasil Depois o DVD agora o Blu-ray né Vamos lá Vamos manter aqui o lacre E abrir a luva que abre pela esquerda né Os canhotos aí pela primeira vez Tendo a chance De abrir a edição Vamos ver Olha só Impressão frente e verso Dos discos impressos em português Como já é tradicional da Disney né Nada de disco Com o nome, com o título do filme em outra língua Tá aí o Blu-ray do filme Blu-ray Do bônus Esse é o grande disco hein Disco 2 com vários extras inéditos E o DVD do filme E aqui na minha mão O encarte É um papel melhor do que o encarte Do DVD hein Opa O encarte melhor é outra diagramação É menor né Que o encarte do DVD Tá num papel bem melhor Aí seguem os anúncios Propagandas da Disney Mas o encarte tem um papel Com a qualidade melhor Esse é o encarte então E aí está Vamos tirar o disco aqui Disco 1 Disco 2 Disco 2 Disco do filme Em DVD né Esse é o combo Pra quem nunca viu Tá aí pela primeira vez Vou tirar aqui A orelha A aba né Dupla Do estojo O encarte E o verso E o verso da capa Vem impresso Com seleção de cenas Esse estojo Chama Elite Mais um pra coleção hein Elite Muito bem É um bom estojo Um pouquinho mais mole Mais fino Do que o normal Esse alarme aqui Que estraga tudo né Nossa Tem que ter Vamos colocar de volta aqui A aba Essa não solta né Não é igual Aquele outro estojo da Disney Que a aba Solta quando abre Essa aqui é bem presa Opa Esse é o filme Vamos colocar na frente né Colocar aqui na frente E Do outro lado O disco De bônus especiais Olha só Muito boa a impressão Do disco E o seu DVD Do filme E o disco Do blu-ray do filme Tá aí Grande edição Grande lançamento Da Disney Branca de neve E o sete anões Muito esperado Por todos os colecionadores E alta definição Certo Valeu E até a próxima Opa E pra quem Tava esperando Ler a carta né O que que vão O que que diz a carta aqui Vamos ver Olá JC E amigos do blog Aqui vai mais um quiz Para os fãs De branca de neve Quando Quando entra no quarto Dos anões Branca de neve Diz o nome De cada um deles De acordo Com o que vai lendo Em suas camas A pergunta é Em qual ordem Branca de neve Diz o nome Dos sete anões O leitor do blog Logado No intenso debate Que responder Os comentários Do site Na ordem correta Ganha um poster De branca de neve E os sete anões Grande abraço Alessandro Oliveira Na animal loja Olha só Então tá aí ó Mais uma promoção De poster Da animal loja Dentro do blog Do JC Ok Valeu E lá vamos nós Para mais um comparativo Entre agora O Blu-ray E o DVD De branca de neve Lançado ambos Agora no mês de outubro O DVD lançado Primeiro de outubro E o Blu-ray Agora dia 21 de outubro De 2009 Vamos comparar aqui E ver Quais são as diferenças Entre uma edição e outra Vamos relembrar aqui O DVD Também com a luva Que tem muita gente Dizendo que é invertida Mas é Porque tá acostumado Com o lado direito Aqui né Agora os canhotos Tem como eu comentei Os canhotos Também tem chance De tirar a luva Pelo lado esquerdo Então A edição Tem esse encaixe Da princesa e o sapo Que não tem No Blu-ray E o encarte Com esse papel De gramatura mais Molengo A gente já tinha mostrado aí E agora vamos ver Se é o mesmo DVD Do filme É o mesmo DVD Que vem dentro Do Blu-ray Aqui né Só pra efeito De comparação Aí Certo Vamos dar uma olhada aqui E comparar Ah Vamos comparar primeiro O encarte Olha só Pra vocês verem aí O tamanho Diferente do encarte Vamos focalizar melhor aqui Aí ó Né Uma outra diagramação Do encarte E vamos ver o DVD Aqui do filme É o mesmo ó Exatamente O mesmo disco Que vem no DVD E no Blu-ray Perfeito Aqui no DVD diz ó Produzido No polo industrial de Manaus Por Sonopress E no Blu-ray Vamos ver aqui Vamos ver aqui Produzido Por Sony DADC Estados Unidos Sob licença De Buena Vista Home N39 Então o Blu-ray Então o Blu-ray realmente É impresso O selo Duplicado Replicado Fora do Brasil A pedido da Disney Ok então Mais um comparativo aí Entre o DVD E o Blu-ray Certo Então aí os dois O topo Lombada E a parte de trás Ó Aí dois Lançamentos No mês de outubro Da Disney Branca de Neve Os Sete Anões Valeu É isso aí